E agora vem dizer, morena, que você não ganhou mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém Sabe, eu sei que errei quando eu te escondi a verdade E demorei, mas tô aqui a saudade Não quer deixar eu te esquecer, não é assim que tem que ser O fogo da lembrança que me aquece Já fiz de tudo pra que um dia você regresse Me declarei como se fosse numa prece E se eu pudesse eu faria você feliz E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora eu vou dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado a sonhar acordado pensando em te ver sorrir E eu me lembro de nós juntos deitados na sua cama Minha camisa que servia de pijama E a gente ria sem parar, pensava em se casar E aquele beijo lá pro fim de julho Se fez silêncio em meio a tanto barulho Sei que errei, me arrependo, mas te juro Não vou viver se não te namorar E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado a sonhar acordado pensando em te ver sorrir E sabe lá quem vai nesse leve trás Ser feliz não te dizer te amo E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado a sonhar acordado pensando em te ver sorrir E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E aí, Bruninho! E aí, Bruninho! E aí, Bruninho!